Futebol, a paixão nacional do brasileiro. Não tem nenhum esporte que chegue nem aos pés do futebol aqui na nossa querida terra Tupiniquim. E, além disso, a gente ama muito o que aqui na Joinville Games? Videogames, óbvio, games, tá escrito aqui, ó, games. Então, o que a gente vai trazer pra vocês hoje são os 5 melhores jogos de futebol da história. Começamos nossa lista com... É, esse foi o jogo que eu acho que mais introduziu pessoas ao mundo do futebol e ao mundo dos videogames ao mesmo tempo. Ou vice-versa, porque sim, cara, é o mais antigo aqui, o jogo lá do Super Nintendo. Se eu não me engano, tinha pra Mega Drive também, mas acho que a popularidade dele realmente foi maior no Super Nintendo. E era o jogo sensacional, o jogo que criou craques como Alejo. É isso aí, tinha o Alejo monstro lá naquela época. E a gente lembra de uma época mais simples e singela do mundo do futebol, né? A gente não tinha marcas, símbolos, nada. Era tudo genérico, era tudo aleatório, mas o que interessava era o gameplay, que era extremamente divertido. Você conseguia fazer golaços, jogava do melhor jeito possível, tinha uma narração sensacional, efeitos sonoros maravilhosos, cara. Tudo era fantástico no International Superstar Soccer. Vamos continuar nossa lista aqui de uma forma cronológica e chamar ele Winning Eleven 2002. É, apesar do nome diferente, ele é uma sequência espiritual aí do International Superstar Soccer, dessa vez sendo pro Playstation 1, cara, e é outro daqueles clássicos, cara, que tinha aquela abertura sensacional. Que eu não posso mostrar muito pra vocês, porque tem a música do Queen, e vai dar copyright no vídeo, então, né, que merda. Mas o jogo em si era também fantástico, era uma evolução do International Superstar Soccer. A gente tinha o mesmo gameplay, assim, o mesmo estilo, mas focado na diversão do que até mesmo na própria realidade. Mas também pra época do Playstation 1, era acho que o máximo que a gente conseguiria trazer ali, em quesito de realidade de física, de aparência dos jogadores. E mesmo assim, mesmo parecendo um monte de caixa empilhada, o jogo era extremamente divertido, com certeza. Quem não lembra de buscar lá na Master League, o Ronaldo com a chuteira azul, cara. Ele custava 50 pontos, e era difícil pra caramba pra você conseguir juntar pra comprar ele. Mas depois que você compra, era festa, porque o cara fazia gol de tudo quanto é jeito, cara. E era o Ronaldo com a chuteira azul. Que delícia. E continuamos aqui dentro da saga Winning Eleven, para chegar a Winning Eleven 10. É, os japonês eram fogo nessa criação de jogos de futebol nessa época, cara. Os caras conseguiram lá chamar o Zico, né, pra ser técnico da seleção. E o cara tava on fire nessa época, ela tava pegando fogo, o Zico. E o cara foi ainda capa aí do Winning Eleven 10, cara. E capa de, na minha opinião, um dos melhores jogos de futebol de todos os tempos, como vocês estão vendo aqui nessa lista. Eu acho que, com certeza, ele é o melhor do Playstation 2. Ele foi o que mais revolucionou. Teve jogos antes, teve jogos depois do Winning Eleven 10, ainda no Play 2. Mas esse foi, acho que, o que segmentou ali, né, que fundamentou todas as melhores mecânicas que a gente tinha no jogo de futebol. Deixou as que já tinham antes melhores e trouxe um monte de inovações aí que, com certeza, ajudaram muito a sequência do Winning Eleven aí no Playstation 2. E até hoje em dia, né, tem muita coisa que a gente conhece de jogo de futebol, que foi esse jogo que introduziu no mercado, né, cara. Então, com certeza, vale aqui essa menção. E é um jogo que, até hoje, se você voltar a pegar um Playstation 2 aí, ou pegar a versão de PC que tem dele, volta lá, tenta jogar, cara. Que é algo assim que, até hoje, é divertidíssimo. E, até hoje, é bom. Não é aquele jogo que você sabe que é ruim, mas você se diverte mesmo assim. Não. É um jogo bom, muito bem feito e, ainda assim, divertidíssimo. Agora a gente sai aqui um pouco aqui dos jogos mais sérios de futebol pra ir pra FIFA Street 2. Outro jogo aí da era do Playstation 2, cara. E outro maravilhoso. Essa série precisa muito voltar aos videogames. FIFA Street é extremamente divertido, cara. E pra você jogar com os amigos, pra você jogar contra a CPU, não interessa. É um jogo que vai te deixar com um sorriso no rosto. Porque faz você ter aqueles sonhos de quando você era criança. Você lembra que você jogava bola lá no campinho ali perto da sua casa? E você tentava driblar todo mundo. Jogava bola no meio da rua lá com os chinelos, com o gol, cara. É essa a sensação que passa a FIFA Street. Só que ele ainda adiciona dribles malucos que você só imaginou e nunca nem viu, às vezes, na vida real, acontecer. O jogo tem isso. Tem porrada. Não interessa. Dá porrada nos caras. Dá carrinho. Não tem falta. Então, é algo muito legal. É algo muito divertido. E o FIFA Street 2 foi, pra mim, o jogo aí que, com certeza, redefiniu. Redefiniu esses modos de diversão nos jogos de futebol, né, cara? Pegou todos os aspectos que a gente tinha de legais do FIFA e transformou em algo divertidíssimo pra você pirar. Pirar. Essa, eu acho que é a definição do FIFA Street 2. É pirar com futebol. E pra finalizar, nós temos aqui o jogo mais novo dessa lista, que é FIFA 12. No meu ponto de vista, esse é o jogo que finalmente fez com que o FIFA ganhasse do In-Eleven, do Pro Evolution Soccer. Esse foi o jogo que mostrou que a EA também tinha capacidade de fazer um jogo de futebol decente. Porque, antigamente, era um domínio supremo ali do In-Eleven, do International Superstar Soccer. Mas, quando a gente tava chegando ali na nova geração, no 360 e no PlayStation 3, a EA motou o pé na porta lá e falou Nós também estamos aqui. E eu acho que o FIFA 12 foi aí o pico desse jogo da EA, da maravilha que a EA conseguiu produzir ali. Foi um gameplay totalmente novo, totalmente revolucionário. E que realmente foi lá e solidou aí a posição da EA como uma empresa que realmente pudesse criar algo no nível do In-Eleven, né, cara? Então, não tenho o que falar. Eu acho que é o melhor FIFA da franquia, não tem como você dizer. Os dribles são bem divertidos de dar. A jogabilidade é muito boa, os gráficos são bem legais. E é um jogo que, né, tinha vários modos que foi lá. Trouxe o Ultimate Team, né? Já tinha antes o Ultimate Team, mas no FIFA 12 acho que foi o Ultimate Team mais... Foi a época que o Ultimate Team realmente cresceu, né? Se tornou o modo mais popular do futebol, com certeza, nos videogames. E até hoje a gente vê aí que o domínio da EA é completo. E eu digo que foi tudo graças ao FIFA 12. É, pelo que vocês viram aí na lista, faz tempo que não sai um dos jogos que tá, né, nessa lista. É um dos jogos, grandes jogos de futebol. A gente tá meio mal das pernas nesse quesito hoje em dia no mundo dos games. Mas, aí pelo menos a gente pode jogar os jogos velhos, né? Eles ainda tão lá. Você ainda pode ir lá. Pode jogar no seu Super Nintendo. Pode jogar no seu Play 1. Pode jogar no seu Play 2. Então, eles ainda estão seguros. A gente ainda pode aproveitá-los. Mas é isso aí. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários os seus outros jogos de futebol que vocês acham que deveriam estar aqui nessa lista, tá? E é isso aí. No mais, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais e também aqui no nosso canal do YouTube. Não perder os outros vídeos. No mais, é isso. Um abraço pra vocês. E também aquele gostoso e molhadinho. Beijo! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti